Ué, rapaziada, cheguei! Ô, meu, chega aí que tá quase na hora do sorteio. Como sempre, chegando em último, né? Ah, calma aí, cara. Ô, Zé, chega aí, senta aí pra tu saber onde é que vai ser a tua eliminação. Ih, calma aí, tu tá muito confiante, hein? Meu Vascão tá embalado, filha. Eu sei, ué, vai ser embalado a vaca e mandar pra longe da Copa Betão no Brasil. É o que a gente vai ver, papai. Até porque eu tenho duas vinganças pra acabar ali. Ué, tio, tu ainda tem pesadelo com o Cássio? Não só isso, com aquele pênalti que o Edmundo perdeu também. Fica tranquilo, parça, que a gente só vai se ver na final. E todos pra não ser Itaquera, hein? Senão vai ter uma calhada pra fiel. Ai, esse gavião gosta de sonhar mesmo, cara. Ih, tá falando o quê, tio? Eu tô falando que tu tá sonhando com uma coisa que não vai acontecer, cara. Por quê, cara? Eu sei que o Depay não vai jogar, meu. Eu não tô falando dele, não, cara. Tô falando que tu sonha que vai passar por mim, mas o Mengão vai acabar com você de novo. Ué, parça, mas não foi isso que aconteceu no Brasileirão Betano. Ah, mas eu tô falando de outro jogo, outro campeonato, rapaz. Vai ser igual o 2022. Vai dar Mengão, pô. Você tá doido, Zé? Dez anos atrás eu ganhei a minha primeira Copa do Brasil, agora eu vou ganhar de novo, senhor. Ai, isso aí se meu Little Couto deixar, né? Ô, Paulinho, que não valei do ex. Ih, Cruz Credo, rapaz. Já é, já é, rapaziada. Se liga que vai começar o sorteio. Bora, Vasco. Vai, Corinthians. Bora, Galo 2. Eu tô falando, irmão. Deus tá com o gigante da colina. Esse título vai ser nosso. Sai, zica. Ah, Zé, vai achando que vai ser fácil. Galão vai passar pra final, senhor. Ai, papai, ninguém segura o timão. Esse título é nosso, parça. Ah, calma aí, rapaz. Com Maraca lotada a gente vai decidir no primeiro jogo e o segundo é só pra manter o resultado. Tá bom, mas independente de sorteio, vocês sabem que o Vasco vai ser campeão, né? Sacanagem, né? Não é possível, cara. Qual é, cara?